Hoje a tarde eu estava no presídio e estava conversando com um rapaz. Daqui a pouco eu coloquei a mão no rosto assim. Quando eu coloquei a mão no rosto, pá! Eu só ouvi um barulho e senti meu dedo queimando. Olha aqui como ficou roxo. O agente, por um descuido dele, com o dedo no gatilho, ele apontou a arma lá pra dentro onde eu estava. Tinha uns 150 de facção que estavam lá comigo. Eles começaram a ficar revoltados porque atiraram em quem foi ajudar eles. E imediatamente eu falei, pessoal, pessoal, para aí, para aí, senta aí todo mundo, deixa que eu vou resolver isso aqui. Pera aí, pera que eu vou resolver. Aí eu fui lá falar com a gente, ele pediu desculpa, falou, foi um disparo acidental, só me perdoa. Falei, tá perdoado. Mas poderia, se você ver, foi a mão de Deus, pessoal. Foi no momento que eu coloquei a mão. Aqui, ó. Foi ele aqui, ó. Perdoou? Tá perdoado, claro. Foi sim. Você vê. Eu sou evangélico, pastor. Eu sou evangélico. E ele estava lá dentro, e ele veio falar, ele veio pedir desculpa, foi um tiro que ele nem imaginava. E eu senti na hora o dedo queimando e ele foi lá imediatamente, se prontificou. Nem ele acreditou que tinha acertado. Eu estava acertado, porque é uma ferramenta de trabalho minha, né? E foi um acidente, eu fiquei assim, assustado. Nossa, aí aquela situação, eu não estava acreditando que tinha acertado. Nossa, o senhor perguntou, deixa eu ver se acertou. Eu falei, pô, olha aqui. Acreditando, entendeu? Aí os colegas com calor daquela situação lá, né? Então, eu vim aqui, em prol, né? Da minha inocência, né? Não, e o senhor, deixa eu... Ó, aqui, ó. Isso aqui fica pro senhor, tá? Se eu lembrar, o senhor vai falar assim, caramba, eu quase... Mas deixa eu falar uma coisa pro senhor, o senhor vê a atitude dele, pessoal? Eu tenho família, eu sou evangélico, né? E eu falei imediatamente com o doutor Célio, com ele lá na frente, falei, ó, o senhor se preocupa, isso aqui já acabou o assunto, a gente não vai fazer nada não, porque eles não recebem bem, pessoal. E acontece, não acontece? Aí o outro falou assim, mas pastor, acontece. Eu falei, mas quem levou a borrachada foi eu. É, ele falou, é, o senhor foi premiar. No meio de tantos, pessoal, veio logo em mim. Hã? E eu quero te dar pra você... Como é... O senhor não... E aí, pastor? Eu quero dar pra você aproveitar a Bíblia Sagrada. Essa aqui é a Bíblia do Bispo Macedo, que ele fez os comentários. E vai te ajudar muito na sua fé. É, espada do crente, isso aqui. É, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso o diabo armou pra sua vida. Isso serve pra você buscar mais a Deus, pra você consagrar mais a sua vida. Então eu vou fazer uma oração pelo senhor pra Deus guardar a bênção. Nunca mais vai acontecer, principalmente a gente, né? Uhum. Estende as suas mãos pra cá, pessoal. Fecha seus olhos. Meu Deus, eu abençoo a vida do teu agente. Ele foi humilde de vir aqui, Senhor. Poxa, a gente nem esperava, meu Deus. Mas o senhor é infinito na tua misericórdia. Quando ele veio lá e falou assim, me perdoe, pastor. Eu falei, o senhor tá perdoado. Dei um abraço nele. E eu quero que o senhor abençoe a vida dele, Senhor. O diabo queria tramar contra ele e contra mim. Mas ele foi frustrado os planos dele. Meu Deus, sejam amarrados contra a vida dele. A todos os agentes penitenciários, diretores. Só o senhor sabe o que eles passam. A guerra que eles enfrentam. Dá ordem aos teus anjos. Pra que o senhor venha guardá-los, protegê-los. Dando saúde, dando vida. E abençoa a vida deles, como dos presos. Ó, eu quero que o senhor tire as quartas-feiras. O senhor vai tirar um dia de folga pra vir aqui. Eu quero ter notícias do que o senhor tá vindo aqui quarta-feira. Tá bom? Deus abençoe. Sim. Obrigado.